Olá, aqui é Pedro Júnior, terapeuta, naturopata, para o canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar de uma coisa que acontece geralmente com todo mundo, né? A gripe. Quem sabe você até já teve gripe aí esse ano. Muitas pessoas se vacinam contra a gripe, né? Mas hoje eu vou dar pra você uma alternativa simples, tá? Uma alternativa natural pra você resolver aí a sua gripe. São plantas medicinais, na verdade são tinturas feitas a partir de plantas medicinais. Você já ouviu falar sobre tintura? Você sabe como é que faz tintura? Sabe não? Então no final do vídeo eu vou dizer pra você que você pode aprender a fazer tudo isso e utilizar tudo isso fazendo aí um curso de naturopatia e até mesmo adentrar a área da saúde, ter a sua própria clínica e usar métodos naturais pra resolver problemas. Mas vamos falar sobre a gripe e como utilizar essas tinturas. É claro, você pode também utilizar a planta seca ou até mesmo fresca pra fazer o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Você vai usar as conhecidas plantas chamadas poejo, laranja da terra, guaco e o extrato de própolis, a tintura de própolis. Essas são as plantas e você vai fazer aí usando as tinturas, ok? Como eu disse, você pode também usar as plantas, não tem problema nenhum. Quando você for usar as tinturas, você vai usar a tintura do poejo, a tintura da laranja da terra, a tintura do guaco e a tintura do própolis, tá? E eu vou te dar agora a dica de como você vai montar esse xarope, tá? Você vai usar 5ml da tintura de poejo, você vai usar 5ml da tintura de laranja da terra, mais 5ml da tintura do guaco e você vai usar aí 2ml do extrato de própolis, tá? E o restante você vai colocar de mel. Então vamos lá, a gente tem 5ml mais 5ml mais 5ml mais 2, então a gente tem 17ml dos nossos compostos, da nossa tintura e o resto você vai colocar de mel, ou seja, 83ml de mel, que deve dar aí na média de 83 gramas, mais ou menos. Você vai fazer esse xarope e vai usar aí 3 vezes ao dia. Isso aqui é o necessário para 100ml, mas você pode fazer isso dobrado ou triplicado, tá? É só você fazer a matemática e ver o que você vai ter que colocar, por exemplo, para você fazer 300ml desse composto interessante. Eu lembro que esses procedimentos eram usados, por exemplo, pela minha mãe, pela minha avó, tá? Principalmente o guaco e o poejo foi muito utilizado no passado no caso das gripes e resfriados. Ou seja, essa técnica não é uma técnica nova, ela é uma técnica antiga e que foi abandonada, porque tem muita gente aí que não dá a mínima para produtos naturais, mas realmente funciona. E esses conhecimentos que ficaram perdidos lá no passado agora estão de volta, tá? Você pode fazer um curso de naturopatia e resgatar todos esses conhecimentos e aplicar esses conhecimentos usando aí essas terapias em você, na sua família, seus filhos, a sua esposa, no seu esposo, para os seus parentes, para os seus amigos e você pode fazer também disso uma profissão, tá? A profissão de naturopata, ela está cadastrada no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, e você pode ter aí até a sua própria clínica, tá? Fazendo esse curso. Esse curso é apenas dois anos, as aulas são ao vivo aí no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual. E no final desse curso, dois anos apenas, você pode aí, quem sabe, se você quiser, começar a atender seus clientes, pacientes, usando métodos alternativos, terapias naturais para resolver problemas de saúde desse pessoal. Esse curso tem 24 módulos, são 24 disciplinas. Você vai aprender oligoterapia, você vai aprender sobre fitoterapia, que são as plantas medicinais, você vai aprender sobre dietoterapia, como usar a dieta para você resolver problemas de saúde, e muitas outras, são 24 disciplinas, 24 módulos, tá? Quem sabe você já está aí cansado de trabalhar na sua área, não está tendo resultado, você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, então essa é a sua oportunidade. Curso de Naturopatia. Naturopatia, dois anos. No final você vai pegar aí o seu certificado, podendo atuar na área, usando aí terapias naturais. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o seu curso e se tornar um terapeuta naturopata que usa métodos naturais para resolver problemas de saúde.